Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a barragem da Lagoa Comprida foi construída devido ao seu potencial de hidroelétrico? A barragem da Lagoa Comprida não só serve para armazenar água, mas também é utilizada para a produção de energia, por isso é designada por hidroelétrica. É uma barragem de gravidade constituída por um muro de betão que suporta a água que está armazenada na albufeira. Essa água é transportada para a central hidroelétrica, onde geradores convertem a energia do movimento em energia elétrica. E tu, sabias que é assim que se produz energia elétrica?